Em fevereiro de 2020, nós decretamos estado de emergência no Brasil. O governo federal decretou hoje oficialmente emergência sanitária. O governo decidiu enviar os dois aviões presidenciais para resgatar os brasileiros na China. A TV Globo, com todo o seu conglomerado, com o seu Drauzio Varela, começaram a falar exatamente o contrário. O Brasil é um clima quente. Não tenho medo da Covid. Não há motivo para ficar apavorado. Pode levar a vida normal. É o que eu estou fazendo. E quem falou em gripezinha, foi lá. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. O que eu sempre disse, as pessoas saudáveis não tinham que temer o tocante da Covid. Não poderiam abusar, obviamente. E nós recomendamos aos mais idosos e aos que com mobilidade realmente tomassem cuidado. Devemos sim, é ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros. Em especial aos nossos queridos pais e avós. Foi o papel do governo, que em primeiro lugar, talvez, do mundo, decretou estado de emergência, que foi ignorado por aqueles que queriam o carnaval a qualquer fim. Não mais, dá para curtir uma boa. O Rio está recebendo turistas de vários lugares do mundo para curtir o carnaval. O carnaval na Globo é depois do Big Brother Brasil. Boa noite. Turistas de vários lugares do mundo. O Rio está recebendo turistas de vários lugares do Brasil. Vamos lá.